Burro da Bucurra Onde está a primeira parte a dovo faz? Onde está a primeira parte aqui Onde está a fazer é ver o novo bairro? É verdade Pimenta por Válogas Cota Gostei Amor Saçam Amor Lombois Adiljan Khamidov Vadi Tuyalara Sarban Shfa Sanatoriasida Tababat Asasida Shfa Baqsh Tuyasida Yardamida Kuyudagi Kastaliklarege Shfa Top Shingiz Mumkun Jigar Kastaliklare Serros, Gepatit B, Gepatit C Qantli Diabit, Alergik Kastaliklare Aşqazan Ichak Kastaliklare Burek Kastaliklare Yurek Khantamer Kastaliklare Asab Kastaliklare Bronchid, Bronchial Asthma Kastaliklare Burekha Muraciat Kilişingiz Mumkun Shunindik Shfa Maskenida Damalish Vat Tibbi Malajajah Kwanalara Saqligingizge Xazirdan Qaygurin Muraciat Üçün Telefonlar 91 668 52 00 90 408 0080 Manzir Farganif Laiyatı Tosh Laqtuman Zerken Şaharçası Daşt Mahallası As-salamu Aleyküm As-salamu Aleyküm Kadırdoğlu Abineçiler, Sağ Misiler, Salamet Misiler, Tinç Misiler Bugün Siler gibi zorlar sıkıştım Sarban Şifadayı Bugün Yakşen'de Damalış günü Elbette Bütün dünyada Damalış'ta Bazı insanlar Zerken Zerken Bağda Zerken Yumurt хот'a Cכ Zerken Zerken Eles disseram isso para ficar em um lugar Porque eles estão em baixo Eles ficam ig objetadas Bem, nossa vida já está bem Vocês acham que agora eles estão fazendo isso Como eles estão trabalhando? Eles estão trabalhando Aqui eles estão pegando Nós estamos trabalhando Eles acham que todos os que eles são Eles estão trabalhando Eles estão trabalhando Bom dia, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. aqui é muito bonito amour, ilanbaix, son, barbada aqui é muito bonito aqui é muito bonito aqui é muito bonito aqui é muito bonito aqui óbio indica tic na show this hot girl o uso cora ver oho fazer a que o chile cor ganas de que larmos e cor ganas de fazer E agora, a gente não tem que ver essa coisa. Por isso que o tempo não vai ver. Sim, então o que é a gente vai ver. Então é uma empresa, né? E o joão, vamos começar a fazer. Então é uma empresa. Então nós estamos em uma empresa. E hoje aqui nós vamos ver. É uma empresa mais alguma coisa, não é? Sim. Olá! Bem, eu estou fazendo o nosso carro. Temos uma casa na frente. Nós estamos fazendo o carro doceiro. Nós estamos fazendo o carro. Nós estamos fazendo o carro doceiro. Nós estamos fazendo a casa doceiro. Nós estamos fazendo o carro doceiro. Minha chegamos a direção Eu sou a minha isechat Eu não sei se que a gente não faz direção Eu vou fazer isso Minha isechat Ele vai ser exigido O o que você quer tá aqui agora? O que eu quero ver com eles? Eu estou terminando Então, eu vou ficar com os engasos, e hoje eu vou ficar com seus negros. Eu vou ficar com os engasos. Então eu vou ficar com os engasos, os engasos, os engasos, as engasas, os engasos, as engasas. xa 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 O mundo tem um viro para comer no mundo, para que o mundo tenha uma vez, eu quero fazer a gente que se preocupe. Porque a gente tem um viro frio, porque o mundo se torna frio. Então, a gente vai ficar frio, que vem de onde se torna o mar. Vamos ver a gente que vem do mar. O mundo está chegando. Agora, principalmente, a gente tem um viro frio, o mundo tem que fazer isso, por isso, E o que a gente vê que a gente vê que é uma música que é uma música. Então, vamos fazer isso aqui. Eles viram aqui pelo canal, eu vou fazer isso, mas estou aqui. Eles vão deslizando a casa e eles vão deslizando a água. Eles vão deslizando a casa, eles vão deslizando a casa. Eu vou passar para a sua costura. E o nosso capter. O capter está aqui. Nós temos a gente que se vê o que está aqui. Nós temos a gente que está aqui. Nós temos a gente que está aqui. O capter está aqui. O capter está aqui. Nós temos o capter. Vamos ver o capter. Eu vou fazer a nossa plataforma. Há que o Tui Alá é, que o Tui Alá é mais um dia. Tui Alá é mais um dia a que o Tui Alá é mais um dia. Como estás casado com os meus irmãos, eu não me souberto. Você não me sabe a situação como chega a causa do século, mas eu não me souberto. Mas Rubens, eu à frente da minha parte, a hora que eu estava estudando por aqui. Eu estava com energia. Obrigado. Olha Seus leiros pata para lá Olha Acho que é tão fácil de fazer isso Olha Olha só o meu olhar Se você gostou da parte da água? Você dá uma pergunta para se fazer a água. Ilha dada a água do clima, Que é seu tipo de água? A cidade de nós em uma cidade, agora temos um lugar para fazer a cidade. Aqui temos um lugar para onde está, onde está a cidade, onde está a cidade. Então, a cidade está no março. Aqui está no março, no março, no março, no março, no março, porque no março está aberto. Por isso, vamos nos pésar a cidade. para a cidade está em paz. Temos a casa em paz. É assim que o moço que vocês não conseguem ficar. Se for mais que os alianos não tiveram, muitos alianos que não tiveram. Há um pouco mais de uso. Mas isso não tiveram. Não tiveram mais de medo. Isso não tiveram. Mas o alianos ainda não tiveram. Mas o alianos está sendo morto. Isso significa que não tem outro alianos seja morto? Sim, sim. Isso significa que o alianos está na terra. Sim, não tem o alianos. Não tem o alianos ainda no alianos. Não é assim que a gente vai estar para você. Mas eu vou falar que você se arruma. Se alguém me diz que você está arrumando. Eu vou falar que você está arrumando. Eu vou falar. Você está arrumando essa coisa. Então eu vou falar. Aqui você está em um vídeo que eu acho que... Eu sou uma pessoa que eu estou a médica. Eu sou a médica, eu sou a médica. Eu sou a médica. Eu sou a médica. Eu sou o senhor a médica. As pessoas se acharam que o que vocês acharam hoje, eles se acharam mas afim de viver. O que vocês acharam, que eles estão recebendo. Eles acharam que as pessoas estão a viver, Os outros grandes pescagem, eles acharam que os são malos. Então, os eles acharam um pouco de trabalho. Conheciamos o burro dos hotos. Então o povo não está pegando o pêchamento, não está pegando as pessoas, não está pegando as pessoas. Nós não estão pegando as pessoas, elas estão pegando as pessoas. Por exemplo, uma pessoa que não está pegando as pessoas, então ela está pegando as pessoas. Ele fica com uma barra com um足o Quando o almoçamento está pronto Quando os almoçam de uma barra com uma barra com os almoçados Quando ele faz em que nada O almoçamento está mais fechado Bem, nós assistimos aqui, como as suas mãos que são jogadas, eles podem chegar à夕, mas ainda não às vezes são dois anos de 2. Não sei se, acho que é um do real. Assim, eu conheci oИro, um quarto de churro, um quarto que estudou. De vez em dia, o quarto de churro, um quarto que ensuei, um quarto que está em direção com o suficiente. Um quarto é um quarto de churro, um quarto de. Um quarto de churros, uma vez que nos fiam, uma hora churros e jaunas. Então eu posso pegar um e só que eu preciso fazer a minha consciência. Por isso eu dirijo, não consigo fazer a sua consciência. Tudo bem, eu não consigo ter afissão, temos que fazer o que? Você precisa fazer o que você está na sala da clínica? Não, isso é tudo bonito. O que é o que é o que é o que é? É muito um auxíl Não há ninguém que se tornou a ficar com mais pra que não tenha mais de mais. Então não há ninguém que se tornou a ficar com mais pra que não tenha mais de mais. and this town is so funny, it's just a great idea to make sure that the people were responsible. It's important to indiscriminatory and to find a place in our country. Since we have this place, on them asатель and on the way of being made, as you say, why not I? We don't worry about the people who were doing it, and I don't have anything still. What is my place at work? I'm just making sure that in this story, Enquanto isso não é que eu sou eu. O que você quer? É um bom homem aqui. É um bom homem! O que você quer dizer? Olá! Por que você quer dizer? Como é? Você quer dizer que é um homem? Eu quero dizer. Você quer dizer que é um homem a escolher? Você quer dizer que é um homem. Você quer dizer que é um homem de vida não é difícil de ver? Ou não é um homem a escolher? Nós estamos fazendo o negócio aqui Mas não você tem que fazer Você tem que fazer Olá... Estamos fazendo esse negócio Estamos fazendo o negócio Certo Eu estou fazendo o negócio Aqui Aqui Estou fazendo o negócio Estamos fazendo o negócio os dois me ensinaram para o chileiros porque aqui tem que ser grande 20 anos tem um alimento 30 anos tem um alimento tem um alimento tem um alimento tem um alimento agora agora está aqui e a gente a gente precisa de um dinheiro e um dinheiro o que você quer? é isso que eu vou fazer a gente vai acertar eu vou fazer um café a gente vai passar a gente vai dar um negócio aqui 1. Não é só saber? É verdade. Eu vou dar para a câmera, a cara. no dia estou fazendo isso o mundo está fazendo isso a gente está fazendo isso eu não preciso, você pode pagar essa coisa é uma coisa isso é um dia isso é um dia o dia você pode usar você pode usar O que é o que é? E é isso, hoje? Está lendo de uma casa. Então, ela não vai fazer uma casa. E eu não vou fazer uma casa. Eu não vou fazer isso. A minha casa está fazendo uma casa Que eu vou fazer uma casa. Eu vou fazer uma casa. Essa é a mesma coisa, porque são dois anos? Aprodos são 19. Enquanto a idade. A gente sabe que o cara não하고 a um dos anos, a gente não está dormida, atendida, mas nunca falha, não pode ficar desligada. A CIDADE NO BRASIL O que é isso? antedas eram 5 deus quixão eu fiz de 500,000 e a então 5 deus amamos 505 deus 5 deus porque atentos Então, a havens de pra ficar aqui também. Seu filho é fazer um grande conforto. Mas isso aqui também vem 되게, mas isso vem da que é uma altura de fora de fora do mundo. Mas o homem parece que fosse o grande roce. Então ela acha que era rápido. Durante uma parte de fora do mundo o mundo está rodando. Onde está o pé? Eu estou a fazer o pé. Eu estou a fazer o pé. Não estou a fazer o pé. O pé. Está a fazer o pé. Está a fazer o pé. A gente vai fazer isso. Não é fácil. Eu estou a fazer isso. Está a fazer o pé. e eu vou cantar a gente vai conseguir mas a gente vai conseguir mas eu vou cantar e aí eu quero cantar a gente vai fazer Bucado tem uma colher 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 o senhor k Famila a coer por exemplo OK. Ali Baba. Olha você, vamos ver! O que é isso? Então mandou palco da paz. Eu já quero mostrar pra isso aqui. Isso é a paz. Eles estão falando Amor. Eles dizem que eles conseguem fazer um paz, eles mandaram o qual a paz. E eu disse progresso. Se inscreva no canal e ative o sininho.